Olá pessoal, boa noite. Eu estou no Cascata, no centro de eventos, e uma noite muito especial para a nossa cooperativa Cicred. Todos os anos, mês de julho, dia do meu aniversário, por sinal, acontece a prestação de conta primeiro bimestre. E vamos falar também a respeito do momento econômico da nossa cooperativa e a respeito do prêmio que os jovens ganharam. Mas, a respeito do prêmio, depois nós vamos falar melhor a respeito do assunto. Boa noite, meu presidente. Como vai? Boa noite, Tamires. Ótimo. Parabéns. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Eu que agradeço a festa. E a gente procura fazer sempre essa prestação de contas do Cicred aqui na data, no dia do seu aniversário. Então, isso é muito bom. É um marco. Mas, obrigado mais uma vez por estar conosco e nós podermos falar sobre a cooperativa, sobre a evolução da cooperativa. E o objetivo dessa reunião de hoje é justamente nós levarmos aos associados, para que o associado que é o dono do empreendimento, até porque a cooperativa é uma sociedade de pessoas e os associados são os donos desse empreendimento. Então, cabe a nós levarmos essas informações. Foi o primeiro semestre de 2015 com uma evolução. A cooperativa cresceu 17% nesse ano em que a economia está estagnada. Então, uma boa evolução. Associados também, uma evolução significativa no número de associados. Enfim, todo um crescimento, um desenvolvimento da cooperativa, graças aos associados, que são os associados ao fazerem suas movimentações com a cooperativa, é que promovem esse crescimento. Então, tanto falando aqui da área de atuação da cooperativa aqui no Paraná, como fazendo também um resumo da atuação da cooperativa em São Paulo, que fazem dois anos e meio que nós estamos atuando em São Paulo, com um crescimento aí já de 500%. Agora, falando em São Paulo, como é que o pessoal lá, São Paulo, por exemplo, né, o ABC Paulista, vira nossa cooperativa lá? Estão aderindo à nossa cooperativa ou não? Estão, houve um crescimento, tanto no número de associados de 500%, na evolução dos depósitos, a carteira de crédito, uma aceitação muito grande. A forma diferente que o Cicred tem de atuação em relação ao mercado, aos bancos aí do mercado financeiro, é muito importante e é muito valorizado pelas pessoas. Sendo, né, no Cicred, as pessoas tratadas como pessoas, enfim, eles comentam muito nos bancos, a gente é tratado como um número, né, e no Cicred aqui eles tratam a gente como gente. E esse é o grande diferencial, esse jeito Cicred de ser que vem promovendo, né, esse crescimento, essa evolução e cada vez uma participação mais efetiva do cooperativismo de crédito no mercado financeiro brasileiro e, principalmente, no nosso caso, do Cicred, cada vez uma atuação mais forte. E esse momento que nós estamos vivendo, que o pessoal só fala em crise, 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 que está uma crise que, né, como que ficou para a nossa cooperativa? Atingiu, respingou? A crise, ela existe em todos os lugares, quando tem um problema de crise econômica da forma que o Brasil... Crise sempre tem, né? Sempre tem. O que a gente está levando nessas reuniões é alertando, né, os associados de que as crises existem, as crises, e esse ano está agravada pela crise política, crise de confiança, né, que demora mais para recuperar, mas sempre existiram crises, né, e as crises são cíclicas, elas passam. Agora, não adianta a gente ficar se escondendo atrás da crise e usando a crise como muleta, né, nós temos que desenvolver, nós melhorarmos aquilo que nós estamos fazendo, nós aprimorarmos, porque quando a crise passar, nós precisamos enfrentar isso. Então, é hora de rever, de ter ideias, de ter iniciativa, de ter criatividade, crise, tiro S, fica a cria, né, e fazer todo esse movimento de evolução, de fortalecer, de se unir, né, as pessoas se unirem, as empresas se unirem, enfim, fazer uma avaliação nas nossas despesas, nos nossos custos, tanto na família, conversando sobre o que está se gastando, o que está se ganhando. É um momento econômico. É um momento econômico muito importante para ser revisto tudo isso aí. Se há tempo atrás nós vínhamos gastando em demasia, né, sem nos preocuparmos muito, hoje não, hoje é hora de se preocupar, de fazer uma boa análise para, se possível, fazer uma reserva. E também eu acredito que a cooperação, a união entre as empresas do mesmo segmento, da mesma atividade, não dá para ficar se vendo como concorrentes e sim parceiros, buscar parcerias para, em conjunto, promoverem o crescimento. Afinal de contas, juntos nós somos mais fortes do que individualmente. E é a hora da cooperação, o cooperativismo nunca foi tão importante como está sendo nesse momento. Verdade. É o momento que o Poupedinho pede para poupar mesmo. Ele sempre pediu, mas só que agora ele está pedindo muito. E o nosso Poupedinho ouro? Ah, cresce, né? Infelizmente a poupança agora não é uma das formas de aplicação das mais atrativas, né? Mas é mais segura. É mais segura. Agora nós estamos mantendo os patamares de captação, as pessoas têm depositado, vêm depositando, enfim. Mas a reserva não precisa ser feita só em poupança, tem várias alternativas para se fazer reserva. Então nós temos todos os produtos e os serviços e os depósitos na cooperativa nesse primeiro semestre de 2015 aumentaram, aumentaram 18%. Então as pessoas estão guardando mais esse ano em relação aos anos anteriores. E aquele processo todo, você leva um amigo, eu levei, gente. Eu levei aqui, ó, relógio Cicred. Gente, eu já ganhei tantos prêmios maravilhosos da Cicred que vocês nem imaginam. Mas também eu levei, assim, um cliente de peso, viu? De cara ele depositou 60 mil, de cara. Também eu ganhei relógio, eu ganhei um kit, eu ganhei bolso de couro. Ah, eu ganhei tantas novidades, tantas coisas boas, porque eu nem falo que lá não é brinde não, hein? Porque lá é prêmio de primeira linha, muito bom. O meu cameraman, faça o depósito. Vai lá e fala, ó, Tamires que indicou. Daí eu ganho o prêmio e você também. É, nós estamos na campanha, né? Amigo indica amigo e com isso vai na somatória pontuando. E esses pontos são refletidos em prêmios, em brindas, né? Ou reconhecimento aos associados que indicam outros associados. Então fica aberto aí o pedido, né? Para que todos indiquem novos associados, para que nós possamos em conjunto crescer. Também, né? Eu acredito que é uma forma de nós atrairmos mais pessoas. Só esse ano nós tivemos 8 mil novos associados na cooperativa. E o Cicrede hoje, se nós somarmos todas as cooperativas que formam o sistema Cicrede, ultrapassamos aí os 3 milhões de associados. Então é um movimento que vem crescendo justamente pelos associados, pelas pessoas, indicando isso fortalece o sistema. Falando de associado, o que precisa, presidente, para ser um associado Cicrede? Fazer parte da família Cicrede? É, a documentação básica, né? A documentação básica, sem ter restritivos, né? De crédito, enfim, sem estar com o nome comprometido, com o CPF ou CNPJ comprometido. Uma integralização mínima de 5 reais para os associados, identidade, CPF, comprovante de residência, enfim. É bem fácil, bem prático você fazer parte do Cicrede. Bom, agora nós vamos falar, é do prêmio. A Cláudia Bonato já está me olhando. Ela está me olhando sério. Mas eu preciso perguntar para o presidente a respeito do prêmio jovem. Eles ganharam um prêmio mundial. Que orgulho. E foi agora esses dias, né, presidente? É verdade. Nós temos uma campanha aqui, o Cicrede Touch, que está voltado a atrair os jovens para fazerem parte da cooperativa. E nesse movimento, todo ano passado, né, nós já fomos premiados lá em Brasília, a cooperativa do ano, pela OACB, né? Por esse programa desenvolvido na cooperativa, no Cicrede e melhorado na cooperativa. E agora, nesse ano, na semana passada, em Denver, nos Estados Unidos, no Congresso do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, os jovens se reúnem e apresentam os trabalhos. E o trabalho desenvolvido pela cooperativa também recebeu o prêmio, né, internacional, prêmio mundial, aí, do cooperativismo de crédito. Então, isso é bom, porque é o trabalho que a gente vem fazendo com reconhecimento nacional e reconhecimento mundial, né, porque lá estavam envolvidas todas as cooperativas do mundo. Michel Caetano, você vai colocar aquela pizza que eu fiz, tá? Em nome da Cicrede, lembra do copinho lá que eu ganhei, do copo, da conta jovem? Nós vamos passar para vocês, então, essa culinária que eu fiz, essa pizza de frigideira, que é uma delícia e que deu muito certo. Deu tão certo quanto a conta jovem e esse prêmio também que nós ganhamos. É verdade, é uma... Nós, hein? É, mas é dos associados, é o reconhecimento ao trabalho de todos os associados. Enfim, aquele movimento todo com a van, atraindo os jovens, participando das festividades, indo nas escolas, nas universidades, enfim, estando presente no local dos jovens e sensibilizando sobre a importância da cooperação, do cooperativismo e o Cicrede na vida dessas pessoas. E com isso tem atraído bastante jovens e são os jovens que vão conduzir, enfim, a cooperativa só existirá no futuro se os jovens de hoje estiverem se associando, movimentando e dando continuidade nesse empreendimento. Nós, pessoas, somos passageiros, mas a cooperativa tem que ser perene, né? Então, são as pessoas que virão, que estão se associando agora, que estarão conduzindo esse empreendimento pela frente e nós, com certeza, estaremos tendo uma cooperativa por muitos e muitos anos. Se Deus quiser, ele há de querer, né? Precisou de crédito? Se crede, se crede tem crédito, se crede é o local para fazer seus depósitos, fazer suas aplicações financeiras, para você fazer seu seguro, seu consórcio, enfim, utilizar seu cartão de crédito, cartão de débito, com a bandeira Visa, com a bandeira Mastercard, enfim, procurem o Cicrede, que o Cicrede está à disposição de todos. Obrigada, presidente, que Jesus te abençoe grandemente, agora o senhor, o pessoal já está te esperando. Uma boa reunião, né, com todos. Obrigado, obrigado, uma boa noite a todos e para ti, especialmente, um feliz aniversário. Muitos anos de vida e que a gente possa gravar muitas dessas entrevistas. Um grande abraço. Amém, presidente! Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti